Festas e Eventos TV é um oferecimento de Mídia Max, o jornal eletrônico de Mato Grosso do Sul, midiamax.com.br Pensando não somente no bem-estar de seus hóspedes, mas também em integrá-los nas mais diversas festividades, o Divino Branco realizou um Arraiá super especial. Esse é o Arraiá do Divino Branco Sou, uma festa preparada para receber com muito amor e carinho as famílias e parentes de todos os hóspedes do hotel e residência para idosos Divino Branco. Hoje foi um dia bastante especial para a gente, que ele é significativo, o dia de São João. São João é importante em várias camadas da sociedade, é frequentemente lembrado. Então a gente fez isso com amor, com muito carinho mesmo e com preocupação de servir as pessoas que estão aqui, que é o nosso objetivo, e os familiares que é bom estar junto com a gente, o contato deles é importante para a gente. Com a graça do grande arquiteto do universo que a gente trabalha e tem certeza que o fruto vem aos poucos. Uma noite de confraternização, onde todos se divertem dançando quadrilha, conversando com os entes queridos e aproveitando as deliciosas comidas do evento. Olha, foi uma festa com muito carinho mesmo, e veio bem o encontro da expectativa dos velhinhos que estão aqui, né? Porque a tradição do São João é uma coisa que tem que ser mantida, tem que ser renovada sempre e fala muito de perto a eles todos aqui, né? Então você vê que estão curtindo, estão gostando, estão muito felizes. É a festa que chega mais perto da melhor idade, né? Porque realmente evoca a tradição de um tempo muito legal e todos eles com certeza viveram. E o que não faltou foi pratos típicos. Teve pamonha, milho, batata doce, sopa paraguaia, quentão, mesa com vários docinhos, bolos, paçoca e arroz doce de darágua na boca. A primeira vez que eu participo dessa reunião deles, e é muito interessante que está uma alegria total, festa de junina e tal, a gente está vendo que tanto as pessoas que moram aqui, as que estão convivendo com os parentes, está tendo uma alegria muito grande. Eles estão de parabéns pela formalização desse evento. Olha, eu vejo assim, com muito bom gosto, o trabalho aqui, sob a direção da Eliane Miller, que é a minha prima. Prestigio todas as vezes que tem eventos, e gosto muito assim, do tipo de tratamento que é dado para o pessoal aqui. É um tratamento assim, muito humanitário, né? E de maneira que eu fico muito satisfeito. Um tratamento diferenciado que preza por acolher todos que vão até o local, ficar sob os cuidados do hotel e residência para idosos, Divino Branco. Aqui é a minha família, é verdade. Tudo isso que eu faço, eu faço com muito amor, Zé. Muito amor mesmo, viu? Tem dia que quando eu chego, graças a Deus, eles ficam sorrindo, alegres, brincando. É bom demais, muito bom, viu? É gratificante. Como é bom celebrar a vida e poder curtir esta festa super animada. Muito obrigada por acompanhar o Festas e Eventos TV na internet. E se você quer saber muito mais, acesse o Facebook e o nosso Instagram. E aí E aí